Aí ó, pra quem fala e ninguém acredita, tamba pego pelo rabo, vamos aproximar um pouco aqui ó, tamba pego pelo rabo, tava recolhendo, olha que coisa linda, tamba bom, vamos ver, vou ter que fazer milagre aqui, vamos ver, prancha Epa, errei, errei, vem pra fora aqui, vem pra fora aqui, dá ele aí, errei a primeira passada, com calma, ô Adrian, termina de filmar pra eu, vai Olha o tamanho do monstro, filma aí Adrian, olha o tamanho do monstro, olha o tamanho do bitelo, vai pesar aí daqui a pouco, pegou pelo rabo Paulo hein, nossa, tamba aqui né, pode, que peixe é esse? Esse é um tamba, ó, vamos ver se eu consigo, aqui ó, olha o anzol aqui ó, olha o anzol onde tá aqui ó, no rabo, vamos tirar ele, vamos levar lá na grama lá, peraí, retomando, saiu esse bichão agora, mas vai pesar ele aqui, agora vamos ver o que que vai dar Ué, antes de você colocar, deixa eu tirar uma foto que eu não tirei Aí, coloca lá Ó menino, muito obrigado por ter, tá? Opa! Obrigado, tá? Quadra, segura aí Segura aí Caralho Vem aqui Aí ó, quase vinte quilos, é isso aí ó Aquele tá meio magro, né? Imagina se ele tivesse gordão que nem aquele, que ele ó Abraça, abraça, pode abraçar, vamos soltar ele logo Ó, é isso aí, nós vamos soltar agora Opa! Opa!